Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela Matos e você está no canal Viver de Laço. E hoje, passo a passo, gente, é dessa fofurinha aqui. Nesse lacinho fica super fofo, fácil de fazer. Mesmo você estar começando agora, você não vai ter nenhuma dificuldade pra montar esse lacinho aqui, tá bom? O que nós vamos usar? Cinco pedaços de fita. Essa fita aqui é uma fita de 25 milímetros, tá? Daqui, ó, dois e meio. Mas você pode usar com a de 22 também. Então, eu tenho aqui, gente, três pedaços com 19 centímetros, tá? São três aí com 19. E dois pedaços com 17 centímetros. Então, dois aqui com 17 centímetros, tá? Vamos usar uma cola de silicone. Qualquer cola de silicone que cola tecido, eu tô usando esse aqui como o mesmo que eu achei em lógica e super boa pra colar. Tô usando aqui, né, essa fitinha pra fazer o acabamento. Escolhi nenhum dos tons aqui do coração, de acordo com a sua estampa. Essa fita aqui, né, de strass, essa corrente de strass aqui, essa manta de strass, né, pra colocar aqui no detalhe, pra dar um charminho, ficar mais luxinho ainda. E a parte de etiqueta do fundo aqui, eu já fiz aqui, deixa eu só tirar essa colinha, com a própria fita, com a minha marca, tá? Eu não fiz a etiqueta apache, nem forrei o bico de pato de forma diferente. Usei somente a fitinha aqui. E um bico de pato, deixa eu pegar o bico de pato, e um bico de pato aqui com quatro e meio, tá? Então, primeira coisa, vamos usar nossa colinha de silicone e vamos fazer aqui, gente, círculos, tá? Eu gosto de ensinar esse lacinho com círculos, pra você não ter nenhuma dificuldade na hora de montar, ficar super fácil aí, pra você... Ah, eu não vou fazer aqui, é difícil, não. Não, é super fácil. Então, pegou essa colinha de silicone, passa na pontinha aqui, ó. Se saiu muito, pode espalhar assim, né? Ó, na pontinha. Deixa secar. Vamos aqui na outra pontinha, olha só como é que é a montagem desse laço aqui, né? Ó, não tô apertando não, gente, só tô passando, olhando pra câmera aqui, não tô olhando embaixo. É, como a montagem dele é super simples, só fazer argolas, né, com a fita, ó. Ok, ok. Aqui é a mesma coisa. Gente, essa colinha de silicone, eu achei na lojinha de coisas de casa, tá? Não tem nenhuma marca específica, é uma cola importada, mas que grudou bem em tecido, fitas, deu super certo, tá? Ó. Vamos lá, mais um. Então, vou fazer aqui cinco arcos, tá? Três fica na parte de baixo e dois na parte superior. Essa fita eu já tenho bastante tempo, eu acho ela linda estampadinha assim, fica super fofa aí. Agora, vamos alinhavar, né, esses círculos, esses elos que nós criamos, tá? Primeira coisa, eu vou pegar aqui, esses aqui que vão ser a parte de cima. Colocar esses três aqui, vamos ver esses dois aqui. Se você quiser centralizar bem certinho, tá? Às vezes eu faço no olho aqui, pra ficar essa marquinha não aparecer. Mas você pode marcar, né, sua fita assim, ó, pra você se orientar melhor, leve marcação, pra você fazer o meio certinho. Essa fita aqui, os corações geralmente são feitos para um lado, tá vendo? Todos estão pra um lado só. Aqui no de cima eu coloquei um pro lado e um pro outro, pra ficar um charminho diferente aí, pra não ficar na mesma posição que a criança usa dos dois lados, que não vai ter problema. Então, aqui, ó, tá vendo os dois pros dois lados? O que que eu fiz? Virei aqui, ficou assim. O que que eu faço aqui agora? Pego e passo um dentro do outro, gente. Erro nenhum, ó. Pensa se esse lacinho aqui não é muito fácil pra você fazer aí, né, em seu ateliê. Aqui, ó, tá vendo a emenda? Vai ficar bem no meio, não vai aparecer e vai ficar super fofo também. Então, vamos dar aqui quatro pontinhos, tá? Essa fita, gente, é uma fitinha mais seca que eu tenho, né, já tem um tempinho importada. Não é fitinha muito molinha não, tá? Mas você pode fazer com qualquer uma que você tiver aí, tá bom? Ó, fiz isso aqui, mesma coisa. Juntei aqui, né, o meu meio, vou passar aqui por trás, pra alinhar, pra prender nosso alinhavo aqui. Dá duas voltinhas, dá aqui mais uma. E vou aqui finalizar. Dois nozinhos. E agora, vamos fazer a parte de baixo. Gente, viu o nível de dificuldade? Nenhuma pra fazer isso daqui, né? Vou pegar aqui mais uma linha. E agora, vamos fazer a nossa parte de baixo aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o primeiro. Vou pegar um, passar dentro do outro. Um para um lado e um para o outro, tá? E o de cima agora, a terceira parte, eu faço lá do oposto desse último que eu fiz aqui. Então, esse aqui tá por cima. Vou pegar meus corações, vou virar o contrário agora. Lembrando, gente, o meio aqui, né, é a emenda, tá? Então, aqui eu vou fazer isso daqui, ó. Vou passar aqui por cima. E agora, eu vou ajustar os três aqui pra ficar na mesma distância, tá? De um lado e de outro aqui, ó. Mesma distância. De um lado e outro. Ajustando aqui pra ficar bem certinho, né? Porque a gente se prender errado, vai ficar bagunçado. Olha se o meio aqui, né, tá centralizada a nossa emenda. Ajusta aí sua emenda, ó. E agora, vamos alinhavar. Só conferindo aqui de novo, que eu virei, escorregou um pouquinho, ó. Pronto. Gente, vou dar também quatro pontinhos, tá? E vou dar só nessa parte superior aqui, ó. Começando por aqui. Um. Dois. Três. Como essa fita ficou grossinha aqui por causa da cola, vou fazer isso aqui, ó. Puxar aqui. E vou subir o quarto. Aqui. Na pontinha, tá? Mesma coisa. Juntar aqui agora, ó. Prender. Aqui atrás, né? Dando a voltinha. Gente, esse aqui o laço já tá montado, né? Agora, é só colar um no outro ali, que o laço tá prontinho. Sem precisar, né, muita dobra. Não. Facinho pra vocês. Esses lacinhos são bem lucrativos, porque você corta as fitinhas, faz os círculos, depois você faz isso aqui. Rapidinho, você faz uma quantidade. Enquanto você faz quantidade, você ganha no tempo, né? Então, na sua produção. Esses lacinhos aqui, gente, a unidade, você pode vender a partir de doze reais, né? E já tá lucrando bem na unidade desse valor. Então, a partir de doze reais. Pode. Ah, Marcelo, tem uma fita aqui mais simples e tal. Posso fazer o parzinho por vinte? Pode fazer, que mesmo assim vai ser lucrativo pra vocês, tá? E agora, eu vou colar uma parte sobre a outra aqui, ó. Claro, né, gente? Isso influencia muito no seu tempo de produção e muito no preço dos materiais que vocês compraram também, que vocês têm que ficar atentos a isso, tá? Aqui, eu vou colocar um em cima do outro aqui. Gente, só confere aí se tá centralizadinho, né? Dá um tempinho aí pra colinha secar, ó. Olha a distância, tá tudo certinho. Enquanto isso, vou encapar o bico de pato. Vou usar a fitinha aqui, gente. Essa fitinha é do Mimos da Nina, tá? Aqui é o Instagram dela, tá? Ela faz o rolinho assim, que você pode cortar a etiquetinha pra você colocar no seu produto, na máquina de selar. Ou você pode, né, simplesmente usar, igual eu vou usar daqui, que já fica a etiquetinha pronta. Vou fazer o seguinte, eu vou cortar um pedacinho. Ó, isso aqui já seria a etiqueta da sua marca, né? Mas aqui, o que eu vou fazer agora? Selar a pontinha aqui. Pegar aqui, meu bico de pato. Nessa pontinha, né? Ó. Fazer isso daqui. Agora, eu pego aqui. Esse aqui é só um jeito de encapar o bico de pato, tá? Eu tô mostrando com essa fita aqui. Eu resolvi fazer assim pra ficar padrão agora, né? Todo bico de pato já sai com minha etiqueta, né? Com minha marca nele. Pra não precisar ficar pegando etiqueta, não. E aqui já mantém um padrão também. E agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou embutir isso daqui, né? Esconder. Aqui. Nem selei aqui, mas vai ficar na cola, não vai ter problema, não. Aqui também. E agora, eu vou pegar aqui e já vou fazer o acabamento aqui, ó. Do outro lado também. Pra ficar bem preso aí. Aqui na parte superior. E detalhe, ah, Marcelo, eu passo, solta e tal. Gente, vocês podem passar aqui e aquecer a cola de vocês, né? Dessa forma. E fazer isso daqui, ó. Essa fitinha de cetim. Vou cortar o excesso dela aqui. Já vou selar. Isso aqui já vai ser meu acabamento daqui a pouquinho, né? Então, vou colocar aqui. Esse laço com estampa aqui, ó. Esse que fiz pra lá. Você pode usar qualquer lado. Porque a mãe pode usar de qualquer lado, tá? O bico de pato aqui não vai ter lado de cima, lado de baixo, não. Porque a fitinha, se virar o laço aqui, vai dar a mesma coisa de um lado pro outro. Então, não precisa preocupar, não. Então, aqui, coloquei nosso bico de pato. Vou usar aqui uma fitinha pra fazer o acabamento. Em uma das cores que tem um coração, né? Selar aqui. Vou pegar aqui agora. Pra gente começar a colar no meio aqui. Colocar a nossa fita. Pode dar um tempinho aqui, gente, pra fita secar bem, tá? Pra não ficar soltando a hora que você puxar. E vamos agora contornar o nosso lacinho, tá? Ó. Olha se as fitas estão presas na mesma direção. Pra não ficar tortinho, bagunçado. Ó. Vamos lá. Começar a colar aqui na mesma direção. Olha se tá centralizadinho aí, tá? Isso é importante demais. Seu lacinho não ficar torto. Ajuste tudo que for necessário agora. Agora... Aqui. Vou cortar aqui o excesso. Selar. E finalizar... Dentro do bico de pato. Ó. Essa parte já tá feita. Vou usar aqui, gente, esse strass. Essa mantinha de strass. Que são em filinhas aqui, né? Em tirinhas. Ó. Aqui já tinha cortado um pedacinho anterior. Nem vou cortar, não. Pra cortar só o tamanho que eu vou precisar, tá? Pra não desperdiçar aí. Então, já vou colar direto aqui. Então, é importante que você passe sua cola... Aqui, ó. Bem próximo à bico de pato. Uma quantidade boa, expressiva. Uma cola boa, quente mesmo, né? Pra derreter essa mantinha aqui, né? Segura aqui um pouquinho pra segurar. Tirar essas fiapinhas que grudaram aqui. Deixa eu só acertar essa pontinha aqui, ó. Aqui tá sobrando. Vamos contornar. Contornar aqui. E vamos já cortar o excesso dela aqui, ó. Cortei o excesso dela aqui. Vou agora passar cola aqui no restante, né? Já vai acertar esse fogo um pouquinho a mais. E agora, gente, vamos finalizar nosso bico de pato aqui, né? Já vai sair etiquetado, né? Ó, passar colinha, passar colinha. Um pouquinho aqui a mais. Vou colocar aqui nossa etiquetinha. O passo agora é ajustar nosso lacinho aqui, né? Se estiver torto, bagunçado, ajeitar. Deixar mais fofinho ou mais chatinho, né? A gosto do cliente, a gosto do seu ateliê aí também. Mas ele fica, gente... Pense num lacinho que fica bem fofinho. Fácil de fazer. Deixa um comentário aí. É fácil ou não é esse lacinho aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. E faça bastante lacinhos assim, ó. Parzinho bem coloridinho. Que aqui combina com várias roupinhas da criança. Fica super fofo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até mais. Tchau, tchau.